Tiroteio após tiroteio. Vítima após vítima. Os Estados Unidos parecem ter se dado por vencidos em seu debate sobre o controle de armas. Com isso, doentes mentais e ex-condenados conseguem facilmente ter em mãos perigosos rifles ou pistolas capazes de semear o horror ao qual a opinião pública parece estar imune. Este é o momento de rezar, de curar as feridas. Haverá tempo para esses debates. Se desviou do assunto o governador da Louisiana, Bob Gindal. O político republicano, um dos pré-candidatos à Casa Branca, é famoso por uma frase pronunciada há três anos na Louisiana. Nos Estados Unidos, nós amamos as armas e a religião, disse. Na semana passada, Gindal teve que consolar os familiares de dois jovens mortos no tiroteio dentro de um cinema em Lafayette. O responsável pelos assassinatos foi um homem de 59 anos, sem família, com problemas mentais e que se suicidou ao ser encurralado pela polícia. Horas antes do massacre, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confessou em uma entrevista à BBC que a maior frustração de seu tempo na presidência é não ter conseguido aprovar leis para melhorar o controle de armas e reduzir a frequência destas tragédias. O massacre de Lafayette é apenas o mais recente evento desse tipo nos Estados Unidos. Um tiroteio contra duas instalações militares em Chattanooga, no Tennessee, tirou a vida de cinco soldados em 16 de julho, semanas depois de um jovem branco disparar dentro de uma histórica igreja em Charleston, na Carolina do Sul, e matar nove fiéis negros em um crime de ódio racial. Com Obama à frente do país, o debate sobre o controle de armas alcançou o ápice em 2012, por causa do assassinato de 12 pessoas num cinema de Aurora, no Colorado. Outro incidente marcante foi o massacre na escola Sandy Hook, em Newtown, em Connecticut, onde 20 crianças e seis mulheres foram assassinadas a tiros. A morte de 15 pessoas em 1999 na escola de Columbine, no Colorado, crime realizado por dois estudantes, é considerada um marco e que, para muitos, inaugurou a era de ataques do tipo nos Estados Unidos. Na época, o então presidente Bill Clinton pediu ao Congresso que restringisse o acesso a armas. E estudantes de todo o país fundaram a organização SAFE, sigla que significa Alternativas Saudáveis à Epidemia de Armas. Mas o poderoso lobby dos armamentistas põe todos seus esforços em defender a interpretação mais literal da Segunda Emenda da Constituição, que consagra o direito dos indivíduos de possuir e portar armas de fogo. Essa iniciativa é liderada pela Associação Nacional de Rifles, grupo criado no século XIX como um clube esportivo para melhorar a pontaria de seus membros. É o Congresso dos Estados Unidos que tem o dever de aprovar uma lei que evite que as armas caiam nas mãos de pessoas com antecedentes criminais ou com transtornos psicológicos. Deveríamos ter um extenso debate sobre como mudar a cultura das armas em nosso país, afirmou o líder democrata do Senado, Harry Haidt. Após o massacre na escola de Newtown, Haidt conseguiu levar adiante no Senado um projeto de lei para instaurar um sistema de verificação de antecedentes e impedir que as armas pudessem ser compradas por criminosos e doentes mentais. O projeto foi barrado pelos republicanos da Câmara dos Representantes, mas estados como Washington, Nova York e Colorado aprovaram leis para endurecer o controle de armas. No entanto, no país da máxima liberdade individual, o horror dos massacres não parece sensibilizar aqueles que guardam revólveres ou escopetas na mesinha de cabeceira dispostos a apertar o gatilho para defender sua vida ou a de sua família. Segundo pesquisas, o número de americanos que é favorável a mais controle sobre as armas caiu dramaticamente nos últimos 24 anos. Enquanto isso, o número de armas não parou de crescer. Com mudanças menores em nível estadual, faz duas décadas que o Congresso não aprova nenhuma lei para restringir as armas. E a única mudança foi promovida por Obama por meio de 23 decretos e assinou diante das vítimas do massacre da escola de Newtown e que podem ser revogados pelo próximo presidente.